Fala galerinha do YouTube! Estamos de volta aqui com mais um vídeo sobre editar com o Elementor, né? Construção do site com o Elementor. E quem terminou o último vídeo lá, o segundo... Nós já estamos com duas aulas do Elementor aqui, partindo pra terceira. Quem terminou o segundo vídeo e quando acessa o site, né? Tá tendo essa imagem e não tá tendo a imagem do template carregado? A gente vai resolver isso agora, antes de a gente entrar na aula. Quer clicar aqui em personalizar e escolher a imagem que vai ser o inicial, tá? Qual é a página inicial? A gente vai pôr aqui uma página estática, tá? E a gente vai selecionar a home do nosso template. Que a gente instalou na última aula, tá bom? Isso é obrigado você fazer, às vezes ele não puxa, tá? E você tem que fazer isso. Clicando aqui agora, a gente vai definir que o nosso blog, a gente tem aqui posts, é a nossa página de posts. Isso aqui não está. Nós vamos criar uma página de posts. Porque eu gosto de fazer essas landing sites de One Landing, mas gosto de trabalhar com a técnica do marketing do embalde. Então você precisa ter alguma coisa. Não tá construído aqui, eu vou deixar chamando uma página de exemplo, tá bom? Mas depois, no decorrer do curso, nós vamos mudar isso, tá bom? Nós vamos mudar isso. Vai clicar em publicar aqui. E assim que ele publicar, nós já vamos conferir o vazio aqui certinho. Muitas vezes que você for fazer essa instalação, às vezes vai funcionar de primeira. Você não precisa vir aqui e mexer em nada, tá? Mas como a gente vai mexer com customização, é sempre nessa aba personalizar, tá bom? Aqui a gente consegue mexer em várias coisas do IDX, desse tema. Eu vou fazer na parte visual, que é bem mais tranquilo para você mexer. Então já está publicado. Mas aqui na identidade, é quando você está configurando o site, a gente configura aqui onde vai o logo da empresa, tudo isso a gente vai fazer nessa aula, tá bom? A gente vai mexer. Tá bom, tudo certinho. Geralmente aqui em global você tem a tipografia, as cores do site, aqui que você arruma. Arrumando aqui, arruma para o site inteiro, tá? O tipo de letra que você vai usar. Tipografia é a fonte que você usa. Então, qual que é o tipo da fonte que você vai estar usando, qual o tamanho padrão dela, como vamos comportar os seus títulos, e-subtítulos, textos do seu parágrafo, quais são as cores padrões do seu site. Aqui está o Pantone, né? Que a gente tem, que é a nossa palheta de cores desse site. Ele trabalha com cinza e azul. E os títulos são todos sem cor, sem fundo. O site não tem fundo, né? O fundo é transparente. Tá bom? A gente vai abordar tudo isso, você fica tranquilo. A gente vai passo a passo ensinar você a construir uma Landpend de peso, elegante, bonita, e com todos os elementos que o Market 3.0 precisa para você poder vender o seu produto. Lembrando que se você está nessa fase, você já deve ter elaborado o que você vai vender, né? Você não chegou até aqui para montar um site sem saber o que você vai vender nele, né? Seja um produto ou seja um serviço. Essa Landpage é muito boa porque ela vai ensinar você a ter uma Land que quando o usuário cair aí, seja por um anúncio, que vai estar bem configurado, nós vamos ensinar também. Aqui no canal você vai achar vídeo ensinando. Criar o anúncio do Google AdWords, otimizar esse anúncio do Google AdWords, fazer remarketing, tá? Tudo isso. Você vai aprender aqui. E o Facebook também. A gente já tem um vídeo no canal falando sobre Pixel do Facebook. Então você procura aqui que você vai achar. Nessa aula, exclusivamente, você está aprendendo a mexer com o cabeçalho do Elementor, ou seja, o reader do teu site. Aqui nós vamos ensinar você a mexer com o cabeçalho do Elementor, tá? Tem nesse tema que nós puxamos aqui no Aster, que se você está seguindo essa aula, você tem o cabeçalho. O que ele vai falar aqui para você? Em questão de design, né? Você tem o logo, tá? Que aparece geralmente aqui onde está escrito esse vazio, né? E você tem o menu principal, né? Que você puxa o menu principal. Isso aqui é só estilização, tá? Para você configurar o menu, mudar o menu, eu vou fazer, mas nós temos uma aula, uma videoaula nesse canal que explica direitinho, passo a passo, como você configura os menus do WordPress, tá bom? Se você tiver alguma dúvida, quiser uma aula só sobre menu, vai lá que vai ser bem bacana. Aqui eu só vou estilizar rapidinho e pronto, tá bom? Nessa aula não é para falar sobre menu, e sim sobre o reader mesmo, essa parte do cabeçalho que está aqui, tá? Então vamos lá. O logo a gente vai trocar aqui. Se você tem um logo, você pode selecionar o seu logo, clica aqui, pega o seu logo e traz o logo para cá, tá bom? Eu, na verdade, eu vou ver se eu pego aqui, vou pôr essa imagem de logo aqui, só para não ficar sem nada. Perfeito? Aqui você vai sempre, tá? Às vezes você põe uma imagem, ele quer cortar a imagem. Aí você fala aqui, não, você puxa aqui, deixa ele certinho, recorta novamente a imagem, ok? E aí ele vai colocar o teu logo ali para você, ó. Logo vazio. Muito bom. Isso aqui está aparecendo porque tem um texto junto com o logo, né? Então você pode tirar, tá bom? Ou se não, tá? Eu geralmente faço assim, ó. Eu vou colocar aqui, ó. Danilo Carlos meu nome, né? Aí vamos colocar aqui. Growth Hacker, né? Tá aqui. Se eu não quiser, eu vou manter esse título do site porque ele é importante. Lá nas abas dos navegadores, passeou, é legal também, né? Então vamos colocar aqui, ó. Autoridade 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 em Marketing Digital. Ó, que legal. Só que eu vou desfregar aqui, ó. Não quero que o título seja exibido no meu rodapé. Mas ele vai continuar, né? Também não vou exibir o slogan no site. Vou deixar aqui bonitinho. Tudo certinho. Aí eu vou clicar aqui em Design. Eu não tô sabendo como ele tá sendo apresentado. Vamos ver como o nosso site tá sendo apresentado pra mim mexer com essas partes de Design aqui. Mas eu não gosto de usar essa parte aqui. Eu uso sempre o Elementor, tá? Então vamos... Vamos primeiro dar um Publicar pra que essas informações fiquem... Fiquem salvas e fiquem fixas. Aí eu vou sair aqui agora. E vamos pro nosso site. Nosso site tá aqui. Ó o nosso logo aqui. Se ele for manter o menu transparente pra você ver a foto que tá sendo colocada no fundo, no slide, então a gente vai ter que trocar a cor do logo. Fazer um logo invertido. Fazer esse logo ficar branco. Né? De toda forma, tá aqui, ó. Mas a gente pode fazer o fundo desse cabeçalho ficar diferente. Né? Pode fazer o fundo desse cabeçalho ficar diferente até ele ter um tom branco que eu acho que vai estuar um pouquinho mais com esse... Todo esse cinza que tá aqui. Então, eu vou vir aqui em personalizar de novo. Mantendo a tela do site aberta aqui pra gente poder verificar o que a gente vai fazer. E aqui, então, eu vou mudar. Eu vou vir aqui no cabeçalho. Né? E aí, ó. Eu vou dizer o seguinte pra ele. Ó, cliquei em menu. É no cabeçalho do design mesmo. Largura. Não sei o que. Imagem. Vamos lá. Cores do fundo. Vamos lá. Design e cor de fundo. Vamos pôr um branco e ver como é que vai ficar isso aqui. Beleza. personalizar. Aí, eu posso dizer que eu quero que ele... Tá vendo? Fique meio translúcido. Mas, não tem nada a ver, né? Porque... Não consigo enxergar o fundo lá no final. Acho que eu vou deixar um branco mesmo por enquanto. Pra gente dar sequência na aula. E aí, eu já tô ensinando você a estilizar aqui, ó. Já tá fazendo essa estilização. Dentro do... Do personalizar, tá? Tem algumas coisas que você vai conseguir mexer lá. Porém, ó. Aí você tá com o seu cabeçalho aí. Porém, ele é bacana, né? Já mudou um pouquinho. Mas, não é geralmente o reader que a gente gosta de trabalhar, né? Eu vejo aqui. Não tem informação do meu site aqui no reader. O meu botão de ação não tá aqui. Então, fica meio... Fica faltando um pouco. Geralmente, se você vai no personalizar, né? Você tem... Opções, dependendo do tema que você tem, na parte de cabeçalho, você tem essa opção de você pôr o botão, tirar o botão. Essa aqui já não tem, né? Esse eu já tô vendo que já não tem. Então, o que que eu gosto de fazer quando eu tô trabalhando com o elemento, tá? Vamos voltar lá no nosso elemento aqui. Vamos sair daqui do personalizar. Vamos voltar pro elemento. É possível você colocar qualquer tipo de... De menu aí. O elemento te dá essa opção, tá? Como que você vai fazer isso? você vai aprender sobre modelos no elemento, tá? Então, quando você tá usando o construtor de site, você pode vir aqui em modelos e criar o modelo que você quiser. Ah, Danilo, então eu posso criar um pop-up, eu posso criar uma página totalmente daqui, eu posso criar coisas... menu, footer, elementos, interseções internas dentro do site, todas aqui. Eu consigo editar elas totalmente independente do elemento que eu for ficar no site, tá? Então, por exemplo, a primeira coisa que a gente tem que entender é o seguinte, você vai criar uma sessão, é um pedaço dentro do site que vai ser diferente ou uma página, né? Ou uma página. O pessoal, sempre... Eu gosto de fazer o seguinte, eu entendo que o reader é um pedaço de página, então eu sempre crio o reader em página. Não me impede de você criar alguma coisa em sessão e falar que esse seu elemento vai ser cabeçalho. Mas eu não... Eu não aconselho, tá? Eu acho que sessão são blocos dentro da página que não tem a ver com o cabeçalho e não tem a ver com o seu footer, que é o rodapé. Eu acredito nessa parte, né? Mas tudo, se você for ver bem, tudo pode ser incorporado como página, né? Mas a sessão, ela pode ser dinâmica. Tem isso que eu queria falar. A sessão, ela pode ser dinâmica. Então, você imagina que você tem um... Falando de sessão, imagina agora que você tem um molde e dentro desse molde ele pode mudar. Esses elementos mudam, mas o molde nunca muda. Uma sessão também pode ter esse tipo de dinamismo, tá? A gente vai abordar isso nesse curso. Então, você que está aí agora, chegou agora, está com ânsia, né? Está com uma ansiedade muito grande. Você anseia aí aprender bastante coisa para você desenvolver. Você vai... Se inscreve no canal, curte o sininho, incentiva a gente a continuar fazendo os vídeos porque no final desse todo esse curso, que vai estar aqui totalmente gratuito para você, você vai poder desenvolver um site. E vai poder ganhar disso. Você vai poder viver disso. Isso é muito bacana. Então, vamos fazer o nosso reader primeiro. Vamos adicionar aqui. O que eu quero fazer? Eu quero fazer uma página que eu vou chamar de reader. já até salvei aqui e eu vou criar o modelo. Beleza? Aí ele vai carregar aqui todo o design do Elementor para mim para eu poder trabalhar com reader. Belezinha. Muito bom. Vou fazer o reader. Danilo, cara, eu fiquei sabendo que o Elementor possibilita a gente ter vários modelos para nós podermos seguir. Verdade. O Elementor tem uma biblioteca poderosíssima. Mas essa biblioteca com um monte de coisa pronto só existe para quem paga o Elementor. Nós estamos aqui conversando para nós revendermos as licenças do Elementor para vocês que estão começando agora com custo bem baixo. Nesse momento isso ainda não aconteceu mas eu acho que lá pela quinta aula isso já vai ter acontecido. Então nós vamos permitir que vocês comprem um pedaço da licença que a gente vai ter que é limitada para qualquer site vitalícia. Não expira nunca. Nunca vai expirar. E sempre vai permitir que você tenha acesso às melhores atualizações do Elementor. mas isso a gente não fechou aqui ainda. Vou trazer isso aqui. Acabei de trazer em primeira mão para vocês. Tá bom? Mas no momento agora nesse primeiro momento a gente está fazendo na mão. Beleza? Então o que a gente vai ter que fazer aqui? Se é o nosso Reader se é o nosso Reader eu preciso trazer alguns elementos aqui dentro dele que eu não posso deixar ele sem sem nada. Então primeiro eu preciso definir quantas colunas ele vai ter. Pessoal, depende muito do projeto que você vai querer criar. eu gosto muito de trabalhar com 3, 4 elementos no Reader então a gente vai colocar aqui 4 colunas. Isso vai facilitar para nós o máximo vai facilitar para nós o máximo a gente manter algumas coisas. porém tá dependendo se você tiver um menu muito grande eu não aconselho você fazer de 4 eu aconselho você fazer de 3 tá bom? Aí você clica aqui e exclui ok? Mas eu vou fazer o básico aqui para vocês beleza? Vamos lá. Vamos clicar aqui primeiro na palheta aqui para a gente ver as opções que eu tenho aqui de Elementor para trabalhar né? Então provavelmente eu vou pegar aqui o site logo né? Ok beleza isso aqui é só para o Elementor Pro vou ter que usar esse aqui então beleza aqui vou trazer o logo do site sempre à esquerda aqui eu vou trazer o menu então eu vou vir aqui menu nave menu nave menu menu cart menu do WordPress esse aqui beleza beleza nenhum menu foi criado criou muito bem então vamos lá a gente vai ter que voltar aqui porque eu acabei não publicando esse negócio você vai aceitar o meu último comando aqui para a gente não perder o que a gente fez beleza menu vamos lá vamos criar o menu principal menu do rodapé né menu dispositivo móvel aí tá aí tá tudo certo então nome do menu principal opa principal beleza vou criar ele aqui aqui agora menu principal beleza 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 tá criado então agora vamos criar o nosso menu né deixa eu ver tudo o que eu quero quero a página home quero a página home tem vai ter o commerce aqui se for o commerce eu até coloco essas coisas tudo bem carrinho finalizar compra né loja e minha conta beleza se eu não no menu esses esses negócios aqui lembrando que você no curso a gente vai criar páginas estou colocando só aqui agora só para marcar a posição mas eu vou fazer âncoras tá pessoal âncoras e essas âncoras você clicou ele vai correr o site até o momento mas eu vou clicar aqui no menu vamos aqui serviços ele vai correr aqui vai parar o site aqui depois eu vou clicar por exemplo em sobre ele vai correr aqui e vai parar o site em sobre entendeu a gente vai trabalhar com âncoras não vou trabalhar com esse esquema não então vamos lá aqui já tá o meu menu que eu criei ele já puxa automaticamente então beleza tá tudo certo vou salvar o meu menu e vou voltar para o meu modelo que eu acabei saindo dele sem querer aquela hora que a gente estava trabalhando vamos lá em modelos né vamos editar o meu modelo o reader olha lá vamos editar ele editar com o elementor belezinha aqui é rapidinho pessoal vocês podem colocar aqui nesse reader barra de busca vocês podem colocar o que vocês quiserem dependendo do projeto que vocês estão fazendo não se preocupem com esse menu aqui em cima não se preocupem ele vai sumir tá bom ele vai desaparecer beleza então aqui eu quero colocar um botão eu posso apertar o mais aqui ele vai me jogar para essa sessão interna ou eu posso clicar aqui dependendo de onde eu estou ele também vai me jogar para essa sessão interna tá vou colocar aqui botão lembrando que para os botões estarem em português o seu wordpress tem que estar em português senão você tem que digitar botão todas essas outras coisas tá bom beleza então vamos lá coloquei um botão aqui certo com clique aqui beleza só que eu quero que esse botão fique à esquerda né olha lá que bonito justificado só que eu quero que esse botão fique à esquerda quero ele muito grandão não quero que ele fique à esquerda porque eu dependendo do meu menu como ficar eu vou duplicar essa coluna aqui ok dupliquei essa coluna só que eu vou excluir esse elemento que tá aqui e eu quero botar aqui um texto cara então vou botar um texto aqui porque eu vou botar um texto aqui porque é o seguinte eu geralmente quando eu gosto de fazer site eu gosto de eu gosto de deixar whatsapp business aqui e e o e-mail o e-mail o e-mail tá calma que a gente vai estilizar isso aqui o pessoal às vezes começa a ver e fala assim poxa mas como é que eu faço pra colocar um ícone aqui como é que eu faço pra deixar o negócio mais bonitinho querer colocar um telefone queria colocar um e-mail aqui beleza a gente vai estilizar tá bom por enquanto a gente vai fazendo como tá aqui belezinha então tá fizemos aqui montei aqui já tem o meu botão aqui clique aqui né caberia uma barra de pesquisa mais aqui embaixo acredito que caberia né a gente poderia aqui mais um elemento aqui né vai dar um espaço aqui um passo bom no líder né a gente pode subir isso depois esse elemento pra cá ou simplesmente jogar o elemento daqui deixa eu vou dar uma parte de pesquisa aqui agora quer ver ó lá pesquisa de produto ou pesquisa pesquisar pesquisa no site todo matéria blog e tal pesquisa de produto só traz produto tá então como eu tô fazendo um site mais institucional ó você pode colocar esse pesquisa embaixo de um elemento de uma coluna ou aqui nesse elemento livre aqui certo e aí quem tava acompanhando lá no avançado a gente consegue né mexer no posicionamento desse elemento daqui em posicionamento né aqui vai ter a largura dele se ele vai ser total né centralizado sempre centralizado e a posição dele absoluto né mas se você lembra aquela posição absoluto no css é mais ou menos isso aqui tá bom então vamos deixar aqui ó eu vou deixar ele foi vou deixar aqui centralizado largura total vou pegar minha coluna aqui agora perceba o seguinte pessoal perceba o seguinte o css do elemento do elemento é diferente do css da coluna que é diferente do css da sessão são três elementos que estou mexendo aqui eu tenho o elemento eu tenho a coluna e eu tenho a sessão então muito cuidado quando vocês forem mexer com css posicionamento que você quer fazer porque às vezes você mexe no elemento mas você não mexeu na coluna e a coluna ela é ela que vai definir aonde você vai querer as coisas entendeu vou deixar aqui centralizado tudo certo lagura zero o estilo dela também tem bordas tem fundo essas coisas que era nada disso e a posição que a gente vai mexer pedem né por exemplo eu gosto muito de deixar um limitador aqui para que a gente consiga centralizar certinho ela né então aqui ó de dois aqui que eu faço dos elementos deixa eu tirar isso daqui agora isso eu quando eu seleciono aqui tudo que eu marcar aqui ele copia os dados quando eu desfrego essa essa opção se eu por exemplo agora quiser 20 aqui na 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 direita e 20 na esquerda para andar um pouquinho ficar e forçar ele ficar na posição que eu quero 20 em cada um bacana aí eu vou atualizar aqui certo e aqui eu também vou dizer o seguinte eu quero tudo que está dentro desses elementos no centro tá sempre eu gosto de centralizar os elementos deixar tudo centralizado bonitinho então vamos lá a gente está aqui eu coloquei um botão aqui coloquei um negócio aqui coloquei tal beleza vamos dizer o seguinte vamos atualizar e vamos dizer o seguinte para esse beleza vamos salvar esse modelo então o nome desse modelo eu vou chamar ele de reader salvar esse modelo que daí eu vou deixar esse modelo pronto para eu usar chamar ele para outras coisas mais à frente né beleza então ele fica em meus modelos aqui eu tenho dois né dois readers um com letra minúscula e um com letra maiúscula tá esses são os blocos essas são as páginas né isso aqui tudo do elemento que a gente pode usar né ó lá bloco eu posso puxar um bloco de reader aqui ó ó lá os readers mas tudo pro tá vendo tudo pro tudo pro você tem que pagar para você usar o elemento para você vir com o reader prontinho ó pontinho para você usar dependendo do projeto que você vai querer usar olha que legal essa aqui é aquela biblioteca que eu estava falando do elemento beleza tranquilo mas para usar o meu reader que eu fiz aqui agora só fazer uma coisa com esse botão aqui deixa eu pegar aqui em estilo na primeira aula eu falei bastante sobre estilo conteúdo e avançado né então você vem aqui ó eu quero um azul né o botão azul claro porque esse tema é azul né então um azulzinho aqui beleza então quando eu clicar aqui certo eu tenho aqui essa essa configuração certo e aqui ele vai publicado beleza então tá certo vamos lá é default vamos deixar tudo default beleza então aqui tá tudo ok belezinha então vamos puxar esse elemento aqui para a gente ver como que ele vai ficar quando a gente estiver mexendo com esse site aqui tá bom vamos puxar o nosso elemento então então é isso galera você que estava acompanhando o vídeo aí é com a edição do reader do elemento essa aulinha eu acabei olhando já tá com mais de 30 minutos aí né quase né esse tempo então vamos fazer o seguinte vamos encerrar por aqui porque eu já dei bastante conceito do elemento daqui já falei bastante e eu deixei aqui o menu né montado que vem né do nosso wordpress que você vai pegar aqui ó em menu ok você vai digitar menu aqui e você seleciona esse menu que é o menu do wordpress beleza trouxe ele pra cá coloquei um botão aqui coloquei pesquisa o botão né eu tinha dado uma customizada nele mas é só vir aqui em estilo aqui ó trocar essa cor aqui que é a cor do botão né lembrando que eu falei de estilo gosto sempre de falar mas o estilo ele sempre tem que acompanhar o que você tá fazendo as coisas que você tá seguindo no teu website aí né pra não ficar muito pra não estouar muito tá se é tons de azul tons de azul né e aí olha só que bacana você pode pegar essa cor aqui vou dar um ctrl c aqui que você tá copiando vira aqui no botão do pesquisar né e você pode mudar esse estilo desse botão também oh meu deus do céu será que vou ter que fazer um custom css nesse aqui é provavelmente isso vai ficar pra esse botãozinho aqui de pesquisar ele tá pegando do tema tá então o que acontece dá pra gente editar ele sim se a gente for lá no tema ou se a gente fazer um css aqui pelo jeito vai ter que ser isso mesmo vai ter que ser isso mesmo vai ter que ser isso mesmo o botão o botão aqui não está liberado pra eu fazer a modificação da cor mas com css amigo ou se a gente for na raiz a gente consegue arrumar isso aqui rapidinho beleza então vamos deixar isso pra próxima aula pra não ficar muito 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 extenso pessoal vou finalizar por aqui deixo vocês aí com essa parte de vocês criar os readers aí né pode criar o footer também quem tiver um pouquinho mais de conhecimento se você tiver uma dúvida você deixa aí você por favor se inscreve no nosso canal curte o sininho quando você terminar todas as aulas de elementos você vai ser capaz de desenvolver site mexer com site todos esses problemas que estão aqui meu não acho a cor do botão eu vou ajudá-los a resolver mostrar onde faz o que faz então aqui vocês sabem que comigo não tem mimimi o conteúdo é de verdade pessoal se cuidem tá bom se protejam aí preservem a família de vocês na medida do possível vem pro online trabalhe online porque online você consegue trabalhar na sua casa tranquilo atender as pessoas pelo computador e ganhar dinheiro é como que eu falo se tem muita gente que consegue eu também consigo você também vai chegar lá pessoal fico com Deus até a próxima aula a gente se vê online sempre um abraço até a próxima a próxima aula a próxima aula Se inscreva no canal.